Música Olá, muito bom dia pra você, sexta-feira 26 de abril, bom dia Marcia Lasmar Bom dia Juliano Couto, um ótimo dia pra você que está aí do outro lado, já esperando pelas notícias desta sexta-feira aqui nos 6 Horas É verdade, hoje, olha só, não esquece que tem sorteio da promoção pra você participar aí do show do Calcinha Preta que é amanhã na Arena da Amazônia É amanhã e a gente já tá com os ingressos aqui, daqui a pouco a gente vai mostrar pra você você continua mandando suas fotos normalmente durante todo o programa que a gente vai trazer pra você o resultado no fim do programa de hoje É isso aí, manda sua foto através do WhatsApp que tá aparecendo aqui, ainda dá tempo pra você participar e agora a gente vai pros destaques de hoje Polícia Federal desarticula quadrilha especializada na extração e comércio ilegal de madeira da Floresta Amazônica 26 pessoas foram presas em Manaus Quinta-feira violenta na capital e o Instituto de Criminalista não realiza perícia na maioria dos casos por conta da greve Quadrilha de traficantes é presa pela polícia no Alvorada, zona centro-oeste da capital Mais de 50 quilos de drogas e 7 armas de fogo foram apreendidos com o bando Jovem é executado com mais de 10 tiros na zona leste de Manaus ontem à noite A vítima foi perseguida pelos assassinos e acabou morta na porta de casa Na semana de combate à malária, a gente lembra da gravidade da doença e as medidas simples que podem ajudar na prevenção Nossas equipes acompanham como vivem os pacientes acamados e aqueles pacientes que precisam de atendimento médico contínuo em casa Isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no 6 Horas Notícias que já começou E a gente vai falar agora da operação da Polícia Federal de ontem, a operação Arquimedes A Polícia Federal desarticulou uma quadrilha especializada na extração e comércio ilegal de madeira na floresta amazônica O produto era vendido no Brasil e no exterior A maior parte dos mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos aqui no Amazonas A exploração ilegal era liderada por madeireiros da região norte Os empresários atuavam com o apoio de fiscais ambientais do Amazonas E comercializavam a madeira extraída com empresas do Brasil e de países da Ásia, Europa e América do Norte Esses madeireiros contratavam engenheiros florestais que faziam a parte documental Ou seja, eram operadores técnicos e a parte de pagamento de propina Que seriam operadores financeiros para a regularização dessa exploração ilegal Que seria, com relação a alguns servidores do órgão ambiental estadual do IPAAM Com pagamento de propina O produto era retirado de áreas preservadas da floresta amazônica A Polícia Federal fez uso de imagens de satélite e identificou novos focos de desmatamento Os investigadores conseguiram detalhes que comprovam o surgimento quase que diário da extração irregular Em apenas um mês e meio, mais de 2.500 hectares de floresta foram destruídos Cooptando esses servidores mediante corrupção, mediante pagamento de vantagens ilícitas, vantagens indevidas Ele consegue com que esses servidores deixem de atuar na fiscalização É competência do Ibama combater e fiscalizar crimes que aconteçam na área de preservação ambiental da Amazônia Só que desde 2017, essa responsabilidade ficou sob a incumbência do IPAAM O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas Era lá dentro que aconteciam as irregularidades Os fiscais fechavam os olhos para a extração ilegal de vários tipos de madeiras A conduta do ex-superintendente do Ibama, José Leland Barroso, também está sendo investigada Leland é um dos presos da Operação Arquimedes, suspeito de participação no esquema Ele foi preso em casa com uma arma irregular A ação foi desencadeada pela Polícia Federal no Amazonas e em outros três estados da região norte Além do Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, São Paulo e do Distrito Federal Onde mais de 60 madeireiras investigadas possuem escritórios ou sedes empresariais No total, 23 pessoas foram presas preventivamente Outras seis responderam a mandados de prisão temporária Na casa de um funcionário do IPAAM, a PF encontrou 205 mil reais em dinheiro Prejuízo causado não é simplesmente afeto ao valor da madeira em si Mas a todo dano que é causado pelo desmatamento de uma forma irresponsável Danos que ficam por gerações, para gerações futuras, inclusive que também passam para a nossa fauna 109 mandados de busca e apreensão também foram cumpridos A Polícia Federal já vinha investigando a extração e o comércio ilegal de madeira na Amazônia há anos Em janeiro do ano passado, centenas de containers com madeira irregular foram apreendidos Quando seriam enviados aos Estados Unidos Na operação desta quinta-feira, cerca de 50 milhões de reais das empresas investigadas Foram bloqueados pela Justiça A suspensão do julgamento no Supremo Tribunal Federal Sobre o recurso que trata da isenção de impostos em produtos industrializados No polo industrial de Manaus Repercutiu entre parlamentares da bancada do Amazonas em Brasília E também entre a população aqui no Estado O Supremo Tribunal Federal remarcou o julgamento para esta quinta-feira O ministro Marco Aurélio votou contra o IPI, que hoje beneficia a Zona Franca de Manaus A atitude do ministro repercutiu de forma negativa em Brasília, junto à bancada amazonense Foram dois votos contra e dois a favor do benefício O deputado Serafim Corrêa está em Brasília e ontem acompanhou a votação O ministro Edson Fachin votou a nosso favor com fundamentos muito importantes Mas o mais importante foi o voto do ministro Luiz Barroso Que deu não apenas uma visão jurídica, mas uma visão econômica, uma visão geopolítica da Amazônia O Ministério da Economia publicou no Diário Oficial da União Duas portarias prorrogando por 15 dias o prazo da consulta pública Sobre a alteração dos processos produtivos básicos de informática e de telefonia celular Que também poderiam prejudicar a Zona Franca Com o novo prazo contando a partir de hoje, a data limite da consulta vai até o dia 16 de maio O governo do Amazonas e a SUFRAMA entregaram ao governo federal Uma proposta para evitar prejuízos aos fabricantes de bens finais e intermediários no polo industrial Aqui em Manaus, no ambiente acadêmico, os alunos se mostraram surpresos Em relação à declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes E preocupados em relação ao IPI Desde a década de 60, a gente está, de certa forma, dependente Nossa economia vem se alimentando desse modelo de isenção fiscal E é complicado quando um ministro ou qualquer agente político Qualquer político faz uma declaração dessa sem deixar bem claro quais seriam as outras formas de a gente se desenvolver E por seis votos a quatro, o Pleno do Supremo Tribunal Federal Decidiu que as empresas instaladas no polo industrial de Manaus Têm direito ao acreditamento de IPI na entrada de insumos provenientes da Zona Franca de Manaus A decisão, de acordo com o deputado estadual Serafim Corrêa, do PSB Que acompanhou o julgamento em Brasília É uma vitória para o modelo Zona Franca Pois garante que as empresas do PIN, do polo industrial de Manaus Permaneçam com incentivo fiscal em comparação a outros estados do país Votaram favoráveis ao polo de componentes da Zona Franca de Manaus os ministros Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski, Celso de Melo, Rosa Weber E o presidente do STF, o ministro Dias Toffoli Agora vamos àqueles que votaram contra São eles, os ministros Marco Aurélio, relator Alexandre de Moraes, Luiz Fux e a ministra Carmen Lúcia O Conselho de Desenvolvimento do Amazonas aprovou 20 projetos industriais No valor de mais de 250 milhões de reais A reunião chamou a atenção por apresentar o menor número de projetos do ano Entre os projetos aprovados está a fabricação de bicicletas elétricas Entre os projetos aprovados está a fabricação de bicicleta elétrica No polo industrial de Manaus E a fabricação de câmeras de vídeo para sistema de segurança de circuito fechado de TV Estimado em 33 milhões de reais Essa foi a reunião que apresentou o menor número de projetos Mesmo assim, os 20 projetos que entraram em pauta durante a reunião foram aprovados Eles somam juntos cerca de 250 milhões de reais São projetos novos, aí tem investimentos, tem geração de novos empregos Aí quando você vê diversificação São empresas, algumas linhas que saem de produção Mas a empresa diversifica a linha Aí mantém os investimentos e mantém os empregos que estão Na última reunião, em dezembro do ano passado 41 projetos foram apreciados e aprovados Totalizando investimentos de mais de 1 bilhão de reais Durante a reunião foram citadas as falas do ministro da Economia, Paulo Guedes Durante entrevista a um canal fechado em relação à Zona Franca de Manaus Para o secretário de Planejamento, o número de projetos pode ser um reflexo das declarações do ministro Mas ele acredita que isso pode mudar Tomamos algumas ações que podem ajudar no futuro a trazer mais projetos Então ficaram esclarecidos alguns pontos Se colocou tudo o que está sendo feito tanto pelo governo quanto pelas associações das indústrias E que isso realmente faz uma diferença para o nosso estado A próxima reunião do Conselho de Desenvolvimento do Amazonas Deve acontecer em três meses Onde novos projetos industriais devem ser aprovados E olha só, a gente inaugura nessa sexta-feira a nossa Agenda Cultural Você a partir de agora, no final de cada bloco Vai obter informações sobre a programação no fim de semana Que legal, né? A gente está chegando sexta-feira, sábado, domingo Muita coisa acontecendo aí na cidade E a gente vai trazer informações para você de feijoadas beneficentes Onde você pode curtir com a família sem pagar nada Que isso é muito importante para economizar Então você fica atento que no fim de cada bloco A gente vai trazer essas informações para você, tá bom? Vamos ao vivo com a Meixa Piama? Vem aqui comigo que a Meixa Piama está lá na Arena Amadeu Teixeira E vai trazer informações sobre o jogo do Corinthians e do Vasco O que vai acontecer E a gente vai conversar com ela Vem comigo, Juliana Vamos lá com ela Meixa Piama Olá, Meia, bom dia para você Bom dia, Márcia Bom dia, Juliana Bom dia a todos Que acompanham o 6 Horas Notícias Eu estou aqui em frente à Arena da Amazônia Porque hoje começa a venda dos ingressos Para a partida de Vasco e Corinthians Que acontece no próximo dia 4 de maio Aqui em Manaus às 6 horas da tarde E quem vai dar mais detalhes É o Fabrício Lima Que é o representante da PAMP Que é a empresa responsável pela venda de ingressos Bom dia, Fabrício Como é que acontece essa venda que começa a partir de hoje? Começa a partir de hoje, às 9 horas da manhã Num grande jogo Um grande clássico da terceira rodada do Campeonato Brasileiro E nós estamos sendo presenteados com essa oportunidade Vasco enfrenta o Corinthians aqui Grandes nomes Vários títulos brasileiros Mundiais envolvidos De Libertadores da América E a população está convidada É um teste para a gente Se nós enchermos a Arena Fizermos o dever de casa Como fizemos na Copa do Mundo Na Olimpíada Eu tenho certeza que grandes jogos vão vir Ao longo do Campeonato Brasileiro para Manaus E a expectativa está grande, né Fabrício? Porque a gente percebe, Márcia e Juliano Que já está se formando uma fila Aqui em frente à bilheteria, né? A expectativa, a responsabilidade De nós da empresa Do governo Da prefeitura Que estão ajudando bastante Da imprensa É de fazer o nosso dever de casa Fazer o nosso papel Para que a população possa fazer a festa Que sempre vai nas arquibancadas Os clubes contribuíram dentro de campo E nós tirarmos 10 mais uma vez E eu tenho certeza que isso vai chamar a atenção De clubes como Flamengo Palmeiras Botafogo Fluminense Grêmio Internacional Que já estão fazendo contato Da possibilidade de vir a Manaus E eu tenho certeza que após esse jogo Nós vamos ter um grande cartão de visita Do Campeonato Brasileiro Fabrício, no caso O torcedor Como é que ele faz? Ele pode vir à Arena Ou pode fazer também a compra pelo site? Como que funciona? Isso No site é www.meubilhete.com Eles podem adquirir o ingresso Através da internet Ou de maneira física Vim aqui até a Arena Amadeu Teixeira Trazer um quilo de alimento O ingresso com um quilo de alimento custa só 80 reais Você paga a meia E contribuir não só com o social Como com o entretenimento do povo do Amazonas Ok, Fabrício Lima Muito obrigada pelas informações Então, para você, torcedor Vascaíno ou corintiano Hoje, às 9 horas da manhã Começa a venda dos ingressos Aqui na Arena da Amazônia Márcia, Juliano Eu volto com vocês Obrigada, May A gente não pode deixar de comentar A deselegância do torcedor Que já está lá na fila Já mostrando o dedo Imagina o estado de ânimo desse torcedor Um bom dia para você também Eu espero que você tenha mais bom humor na sua vida E que o dia seja mais feliz e mais alegre Vamos passar da parte Vamos falar da calcinha preta? Vamos Olha, gente Você que quer participar do show lá da calcinha preta Na Arena da Amazônia Que acontece amanhã Aqui em Manaus Um grande show Um grande espetáculo É a nova formação aí da calcinha preta Eles estão trazendo de novo Um novo formato aí da calcinha preta Vai ser um grande show Lá na Arena da Amazônia E olha, para você que quer participar é muito fácil Os ingressos já estão aqui nas nossas mãos E aí você, o que você vai fazer? Você vai mandar a sua foto Não esquece de colocar o seu nome aí no WhatsApp De colocar também o seu endereço Para que a gente possa realmente fazer o sorteio daqui a pouco no terceiro bloco A gente está no primeiro bloco E agora eu e a Márcia vamos fazer uma pose Que é para você tirar a foto agora aí de casa Não pode fazer a pose aqui Olha só, vou fazer a pose aqui, vamos lá Um confu de Marcela Tira a foto agora em casa, olha só Tira aí, vai Olha aí, será que a gente saiu legal? Manda essa foto agora aí para o nosso WhatsApp Que no terceiro bloco Você pode levar aqui, ó Dois pares de ingressos Para participar desse grande espetáculo lá na Arena da Amazônia Você está vendo aqui a nossa mesa Daqui a pouco a gente vai ter café com notícias A gente vai conversar com o cardiologista O doutor Bernardo que já está aqui Chegou cedinho para poder conversar com a gente Sobre os cuidados de pacientes que estão em casa Que estão acamados Pacientes que não podem se deslocar para postos de saúde Para atendimento médico A gente vai conversar sobre esses cuidados daqui a pouquinho É isso aí, 6 horas e 21 minutos Não sai daí que a gente volta já já Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau